Um pequeno alienígena excluído pela sua espécie envia um convite de sua festa especial para o espaço aberto e acaba atraindo inúmeras criaturas perigosas para o planeta Terra. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Nold Hatch, hoje nós recapitularemos a história do filme Cada Um Na Sua Casa de 2015, então preparem-se e é hora do recap! Em um planeta muito diferente da Terra, vive uma espécie de alienígenas chamados Boobs. Contudo, Owl e seus colegas pretendem se mudar para um novo planeta, onde os seres humanos habitam. O Capitão Smack faz um anúncio diante de toda a população, mas acaba dirigindo a plataforma de maneira descontrolada. A espécie precisa fugir dos seus predadores inimigos, os Gorgons, que são criaturas sinistras. O planeta Terra é o melhor lugar para se esconder dos seres malignos na Via Láctea e há vários objetos interessantes para os seres de outros planetas, como bolas de futebol americano. Ao ver um bebê humano no telão, todos os Boobs mudam a cor de sua pele, pois ficam espantados. Logo depois, a aeronave dos extraterrestres parte em direção à Terra. Ao aterrissar no mundo, eles anunciam a sua chegada e alegam que desativaram a gravidade de maneira temporária, fazendo com que todos os objetos e pessoas comecem a flutuar instantaneamente. Bolhas vermelhas começam a surgir e abrir buracos nas paredes e em tudo que tocam. Em seguida, canos gigantes começam a puxar as pessoas até uma aeronave que contém uma piscina de bolinhas. Todas as pessoas são levadas até a cidade de humanos, deixando o planeta Terra livre para os extraterrestres. No antigo planeta, os Bugs não tinham vizinhos, pois as casas eram alocadas cada uma em uma colina. Agora Owl está animado para conhecer os seus colegas de prédio e fará uma festa de inauguração. O monstrinho organiza sua casa e até faz receitas com parafusos e efeito local, aguardando ansioso que seus novos amigos cheguem. Nas ruas da cidade, tudo está deserto. Por outro lado, um gato segue sorrateiramente por um dos apartamentos, até chegar a uma cabana improvisada, onde há uma garota escondida. No momento em que ela assiste vídeos em seu computador, Tipolina percebe que há um tremor ocorrendo no local. Então, ela desliga o aparelho da rede elétrica e observa a rua através da janela, percebendo que está repleta de alienígenas. Diante dessa situação, ela decide não esperar mais sua mãe chegar em casa e se prepara para fugir do local. No entanto, Tip para por um momento e percebe que o monstrinho invade a casa. Ele acaba tropeçando em uma armadilha, o que dispara o flash de uma câmera. Em seguida, ele pisa em um tapete de dança, fazendo com que outros dispositivos sejam acionados e milhares de purpurinas caiam sobre ele. Desse modo, a garota caçou a dele enquanto se esconde, e depois deixa a residência pela escada de incêndio. A menina e o seu pet entram em um carro que estava escondido, então ela dirige em busca de sua mãe. Mais tarde, Owl está prestes a chegar em sua casa e seus vizinhos percebem. Assim, tentam fazer silêncio para que ele não note sua presença. Mas a pobre criaturinha entra na casa e se sente triste, pois ninguém apareceu para sua festa de boas-vindas. No outro dia, Kyle faz o seu trabalho no trânsito, então o pequeno o convida para ir até a sua festa. Contudo, acaba enviando o convite junto com as coordenadas da sua casa, para todos os buvis que existem. O guarda de trânsito alega que não só sua espécie receberá o e-mail, porém todos os seus inimigos também saberão a sua localização. Isso faz com que todos os cidadãos extraterrestres se unam contra o pequeno. Desse modo, ele entra em uma mini-aeronave e foge, pedindo para o piloto automático levá-lo até um local onde não haja nenhum ser vivo. E o robô sugere que o único lugar assim é a Antártida. No entanto, o dispositivo é muito inteligente e decide não guiá-lo mais, pois recebe comandos de que Owl é um fugitivo. Assim, ele inicia a autodestruição, fazendo o piloto cair na rua. Em seguida, o bovis se esconde em uma loja de luminárias, mas acaba acendendo todos os abajures, fazendo com que sua sombra fique enorme, como a de um monstro gigante. Isso assusta a Tipolina, que passa de carro na rua ao lado. O alien, então, vai para o exterior da loja e se esconde nas latas de lixo, porém os metais são puxados pelos imãs alienígenas. Ao mesmo tempo, a menina tenta fugir entrando em um estabelecimento, onde Owl também decide se esconder. Lá dentro, o gatinho percebe a presença de um extraterrestre, então sua dona o persegue e se assusta ao se deparar repentinamente com a criatura, empurrando-a para dentro de um freezer ou ameaça disparar lasers contra ela, mesmo não possuindo nenhuma arma para isso. Ainda assim, a garota sabe que ele não pode atacá-la e consegue manter a calma. Diante disso, ele continua implorando para ser solto. Nesse momento, o Tip se lembra do dia em que sua mãe foi abduzida e que a menina só foi salva, pois o seu gato estava em cima de sua cabeça. Por causa disso, ela foi escaneada como forma de vida não humana, da qual os buvis não possuem interesse. Por isso, a adolescente culpa todos os extraterrestres por ter se separado de sua mãe. Após a lembrança, ela decide deixar o monstrinho trancado dentro do refrigerador e sai da loja. Tipolina tenta ligar o seu automóvel, porém ele não funciona, e isso a faz retornar para o estabelecimento. Enquanto faz uma transmissão, o Capitão Smack conta para todos que cada vida buve e está condenada graças ao erro de Owl, já que seus inimigos conseguiram encontrá-los. Diante da situação, ele convida os estrategistas de sua comunidade para pensar em um plano. Um deles diz que podem fazer uma realidade alternativa em que os Gorgons não existam, mas para criá-la utilizando a tecnologia atual, precisam de 1.7 milhões de anos. Uma outra ideia seria cada um deles se fingir de morto para despistar o adversário. Por outro lado, eles também podem tentar hackear o e-mail do fugitivo e cancelar o envio. Assim, os inimigos nunca receberão convite com as coordenadas. Contudo, eles percebem que Owl é o único da espécie que possui uma senha exclusiva, então não conseguem acessar o seu e-mail. No convite da festa, ele dá as instruções de qual caminho seguir na Via Láctea, inclusive cita que o seu melhor amigo Kyle estará presente. Mas o controlador de tráfego diz que não conhece o alien, mesmo assim o Capitão Smack ordena que ele encontre o fugitivo. Ao mesmo tempo, Owl conserta o carro da garota e adiciona diversas bugigangas que soltam bolhas e uma máquina de raspadinha ao automóvel. A jovem entra no carro pretendendo deixar o seu parceiro para trás, porém ele se agarra na janela do veículo quando ele começa a flutuar. Chip perde o controle da direção e coloca a marcha a ré, fazendo o animal ser arremessado para longe. Ele se levanta e conta que sabe onde a mãe dela está presa, pois pode conseguir essa informação no comando central dos Bouvies, que fica em Paris. De repente, alguns veículos da polícia alienígena se aproximam. Assim, a jovem se apressa e acelera o seu automóvel e os dois seguem rumo à França. Durante a viagem, ele tenta ajustar o GPS para ir até a Antártida, sem que sua colega note. Mas a menina percebe o seu plano e troca o destino para Paris novamente. Porquinho, o gato de estimação da garota, os acompanha nessa missão. E sobe na cabeça do extraterrestre brincando com ele. Em seguida, Owl conta a lenda do cajado do capitão. Há muito tempo atrás, os Gorgons e os Bouvies fizeram um encontro de paz. Contudo, Smack fugiu de medo e levou um dos troféus do inimigo com ele, que é o bastão mágico que ele usa para manipular os outros cidadãos. Enquanto isso, Kyle encontra pegadas dos fugitivos e utiliza seus aparelhos tecnológicos para rastreá-los. Por outro lado, Owl e a jovem estão tranquilos seguindo viagem, até que percebem a patrulha policial logo à frente. Diante disso, eles se escondem atrás da Estátua da Liberdade, que agora tem o formato de um extraterrestre. Durante o trajeto, o pequeno monstro percebe que há bolhas com sua fotografia de procurado por toda a parte. Então, ele utiliza um espelho para refletir o reflexo da luz na garota. Assim, ela não consegue ver os cartazes e nem descobrir que está viajando com um fugitivo. Após uma parada rápida, a menina vai ao banheiro e Owl retorna para o carro sozinho, pretendendo ir para a Antártida sem ela. No entanto, o alienígena é surpreendido por Kyle, que aponta uma arma para ele. Naquele instante, o guarda de trânsito é golpeado por dezenas de latinhas que caem em cima dele após Chipolina empurrá-las. Por outro lado, a adolescente também está furiosa com seu parceiro, pois percebe que ele está mentindo devido à cor esverdeada que sua pele adquire quando ele faz isso. Ela tenta agarrar o pequeno dentro do carro, então começa a enrolar uma fita nele. Ao mesmo tempo, os dispositivos tecnológicos do automóvel são acionados, e uma pipoqueira elétrica arremessa pipocas em Kyle do lado de fora. Após amarrar a criatura no banco, a garota dirige o carro descontroladamente, e uma máquina de queijos arremessa Shader no guarda de trânsito. No meio da confusão, ele acaba perdendo seu anel mágico, o que faz bolhas serem disparadas em direção ao tanque de combustível. Isso provoca uma explosão gigante devido ao líquido inflamável. Mais tarde naquele dia, Capitão Smack é surpreendido por Kyle, o qual diz que não conseguiu recuperar a senha do seu amigo fugitivo. Durante a viagem, Chip liga o rádio, e a música faz a criatura dançar contra sua própria vontade. Ele se empolga tanto que perde o controle e cai dentro do mar. Após algum tempo, Owl retorna até a superfície, porém recebe um pontapé de sua amiga, a qual diz que ele não pode desaparecer durante muito tempo, pois ela estava preocupada com seu paradeiro. Enquanto isso, Capitão Smack pede para o guarda de trânsito traçar um plano para descobrir a senha do fugitivo. Então ele sugere que eles digitem números e letras aleatórios até encontrar a combinação correta. Ao mesmo tempo, a jovem se preocupa com a situação dos humanos, já que os inimigos podem estar vindo para a Terra naquele exato momento. Por outro lado, o alienígena acredita que os seus companheiros irão consertar o erro dele, mesmo que ele já tenha ultrapassado o limite de nove erros, pois já cometeu 62. Ao chegar em Paris, eles percebem que a cidade está repleta de buvis, e a Torre Eiffel está flutuando em algum tipo de ilha. Tipolina tem a ideia de invadir a cidade de maneira furtiva e ir até a torre a fim de encontrar a mãe dela. No entanto, o pequeno alien pode ser reconhecido facilmente por qualquer um de sua espécie. Diante desse impasse, a garota começa a fazer uma maquiagem para disfarçá-lo, deixando-o super animado com apenas uma pinta no rosto. Depois disso, eles sobem em um elevador expresso. Ao passar por dezenas de cidadãos de sua espécie, ou se sente nervoso, mas não é reconhecido por ninguém. Ao chegar na sala principal, eles se deparam com as grandes mentes dos extraterrestres, e o monstrinho percebe que os seus colegas ainda não descobriram sua senha, deixando ele ainda mais desesperado. Eles entram em algum tipo de câmara, e alguns fios se conectam aos seus ouvidos, fazendo com que sua cabeça se mexa como uma geleia. Após alguns instantes, eles são transportados para outra realidade, onde o pequeno tenta adivinhar a sua própria senha. Ele consegue descobrir a senha no momento em que os Gorgons recebem o convite, porém eles não conseguem abrir o e-mail, pois o envio foi cancelado a tempo. Em seguida, o pequeno alien utiliza a tecnologia Boove para procurar por Lucy, a mãe de Chip. Então descobre que ela está na Austrália, procurando pela garota. Os dois vão para o lado de fora do estabelecimento, então Will percebe que o seu disfarce foi descoberto, pois todos os cidadãos apontam uma arma para ele assim que o veem. Mesmo com a maquiagem de verruga, o computador conseguiu reconhecer o seu rosto de procurado. Após todos os extraterrestres o cercarem, o capitão demente ordena que os guardas apontem a arma de bolhas para o fugitivo. Diante da situação, a menina ameaça mexer na tecnologia gravitacional que segura a plataforma da Torre Eiffel. No mesmo instante, ela mexe no equipamento, fazendo com que a torre flutuante comece a virar de ponta cabeça. Então, todos os alienígenas que estavam lá em cima começam a cair um por um. Chipolina agarra o seu amigo, que está prestes a cair, mas ele pede que ela o solte. Ao fazer isso, os dois entram em uma aeronave em forma de bolha, fazendo Kyle ser arremessado para fora do veículo. Assim, ele também entra em uma outra bolha, porém acaba sendo retirado por Smack, que surge repentinamente. A jovem dirige a cápsula de maneira descontrolada, então a bolha acaba estourando e eles são arremessados em cima da torre, enquanto são perseguidos pelos guardas-buvis. A dupla chega ao final do precipício e se segura na ponta. Naquele instante, a torre se movimenta de cabeça para baixo, até que eles trombam com uma bola de destroços gigante que flutuava no céu. Em seguida, eles acabam caindo em cima da estátua de um cavalo e percebem que a torre vem em sua direção, destruindo tudo pela frente. Desse modo, eles correm em cima de um prédio, dando de cara com Kyle. Naquele momento, Will toca na aeronave do seu amigo, fazendo com que ela seja desativada, pois ele ainda é procurado. Contudo, a torre continua se aproximando cada vez mais rápido deles. Mas por pouco, a dupla consegue escapar de serem esmagados. Ainda assim, eles conseguem fugir de carro para um local mais isolado, onde o monstro pede desculpas à garota por ter invadido o seu planeta. Contando que ele e todo o restante dos cidadãos-buvis foram enganados por Smech, que os fez acreditar que os humanos eram uma espécie não evoluída e que precisavam da tecnologia dos extraterrestres. Durante o trajeto, o pequeno alien dirige enquanto sua amiga descansa. Porém, ele acaba pegando no sono e Chip desperta e percebe que eles estão cercados por milhares de alienígenas. No entanto, as criaturas não estão os atacando e nem sequer os perseguindo. Então a dupla de amigos percebe que, na verdade, todos estão fugindo. Assim, se deparam com as máquinas tecnológicas dos Gorgons, que começam a atacar tudo à sua frente. Ou prepara o sistema de armas do carro e então começa a arremessar bombas de burrito no inimigo mais próximo, fazendo uma aeronave explodir. Eles dirigem a todo vapor em direção a uma colina, aterrissando de maneira descontrolada, colidindo o veículo contra uma rocha. Em seguida, a menina percebe que todo o líquido da raspadinha cai e o carro para de funcionar no mesmo minuto, impedindo a sua viagem para a Austrália. Contudo, a adolescente percebe que há uma nave Gorgon muito perto dali. Assim, tem a ideia de ir atrás dos seus equipamentos para tentar consertar o seu automóvel, mesmo que ou esteja com muito medo de serem descobertos. Eles se aproximam da aeronave de maneira furtiva, segurando um simples galho de árvore para se defender. Ainda assim, não há nenhum inimigo no local. Diante disso, o pequeno alien começa a mexer na nave e encontra um super ship Gorgon, que pode tornar as máquinas Bulves mais tecnológicas e mais fortes. Ou utiliza o objeto mágico para consertar o carro, o qual funciona no mesmo minuto e eles saem a todo vapor. Logo depois, eles chegam até a cidade de humanos, que está repleta de pessoas e extraterrestres. Ao perceber que todos os seus colegas estão indo embora, o pequeno tenta enganar a garota para entrar em um veículo com ele e deixar a cidade. Pois a nave mãe Gorgon chegará logo para destruir o planeta Terra. No entanto, a menina se recusa a fugir e abandonar a sua mãe naquele lugar. Desse modo, o Chip conta para o alienígena que ele nunca foi amigo dela, pois só está pensando em fugir. Apesar de se sentir magoado, ele corre até a aeronave para fugir com seus companheiros. O monstrinho consegue chegar até o veículo principal de sua espécie. Contudo, a nave mãe do adversário os encontra minutos depois. Todos os extraterrestres se escondem longe do perigo, mas ou tenta utilizar o Super Ship Gorgon no centro de controle de sua espaçonave. Isso faz com que ela voe em alta velocidade para longe do adversário. Ao perceber que o fugitivo fez algo incrível e corajoso, todos os boobies ficam impressionados com a coragem dele de ter roubado o objeto que os ajudou a escapar. Ou fala sobre sua amizade com a garota humana, então o Capitão Smack ameaça ele com seu cajado. Entretanto, Kyle defende o seu amigo dizendo que eles precisam de um novo líder, passando o bastão mágico para o fugitivo. Ao mesmo tempo, a menina continua procurando por sua mãe no meio da multidão de pessoas, porém não a encontra em local algum. A jovem se sente muito triste, mas é surpreendida pelo seu companheiro, o que a deixa alegre mais uma vez, mesmo que ele a tenha abandonado. No mesmo instante, ele utiliza o seu equipamento GPS para ajudá-la a localizar a sua mãe. Eles seguem o caminho entre as pessoas e a adolescente se depara com Lucy, assim mãe e filha finalmente se abraçam. Por um momento, o alien percebe que o cajado mágico é tudo que os Gorgons precisam. Diante disso, ele abre a pedra e observa o seu conteúdo, concluindo que os inimigos, na verdade, só querem de volta o objeto que os boobies roubaram. A nave-mãe do adversário pousa na cidade de humanos e O coloca a Chip e sua mãe dentro do carro, trancando as duas lá dentro para que fiquem seguras e ele possa enfrentar os inimigos sem distrações. Depois que o veículo flutua até um local seguro, o pequeno pega a pedra preciosa e vai em direção à nave gigante que avança em direção a ele, destruindo tudo pela frente. Ao perceber que eles não enxergarão o alienígena no solo, a garota utiliza o reflexo de um espelho para chamar a atenção do motorista. Então, o Gorgon percebe que há alguém lá embaixo e freia a máquina gigante. Ainda assim, o automóvel é muito grande e abre rachaduras enormes no solo em torno da criatura, deixando ele sem saída enquanto o veículo ainda está avançando. Diante dessa situação, Chip tenta quebrar o seu carro, fazendo com que ele caia no chão. Assim, ela corre em direção ao seu amigo, que está prestes a ser esmagado pela máquina gigante. A garota não consegue chegar a tempo de salvá-lo. Mesmo sendo engolido pela aeronave, ele consegue arremessar a pedra do cajado para sua amiga. Chipolina chora pela perda de Owl. Contudo, alguns minutos depois, a máquina dos Gorgons retorna para trás, revelando que o monstrinho ainda está vivo. Uma criatura enorme com tentáculos bizarros surge diante deles. Então, o pequeno lhe entrega a pedra mágica. A armadura do monstro gigante se abre, revelando uma estrela do mar fofinha, que abre a rocha preciosa, onde se encontram minúsculos seres de sua espécie. Na verdade, aqueles são os bebês da próxima geração, tornando o objeto o mais importante de sua espécie. Pois só restou um único Gorgon sobrevivente, deixando-os totalmente dependentes da pedra. Por fim, todos comemoram o fim da guerra, e após duas semanas, humanos e Boovies convivem em harmonia na festa de boas-vindas de Owl. Já no espaço sideral, inúmeras aeronaves seguem em direção à Terra, devido ao novo convite de festa enviado pelo pequeno alienígena Boovie. É galera, será que Owl atrai um inimigo ainda mais poderoso para a Terra, ao tentar novamente convidar outros seres espaciais para sua festa? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!